Como você viu, o meu pai tá assistindo o jogo do time dele E o meu desafio é você irritar ele até ele perder a paciência Pode fazer o que você quiser Putz, Romário, é final de campeonato Boa sorte E aí, beleza tio? Beleza Eu posso jogar jogo com você? Se tu ficar caladinho, tu pode, vai, senta aí Ah, mas tá jogando mal aí Não, não, não Cala a boca É o Santos esse time? Moleque, se tu não cala a boca, eu vou dar um burro na tua cara Eita, é um pênalti? Fica caladinho, moleque, é pênalti agora Mas esse time nem foi pênalti, cara, eu tô roubado Moleque, eu vou te arrebentar, mano Nada a ver, ih, vai bater o pênalti Cala a boca Não, eu te desci e vim, dá pra assistir, velho Eu não pedi que tu fiz uma televisão, moleque, na hora do pênalti Para, pai Para, pai, para, foi eu que pedi pra ele fazer isso com você Como assim você que pediu? Eu ganhei o jogo, então se eu ia irritar, desculpa Vocês são dois idiotas, mano, se eu não sou de acordo com a minha vida Não, 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 não